Essa é a principal dúvida que eu recebo dos pacientes portadores de marca passo. Dr. Felipe, quando for fazer a troca do meu marca passo, vai trocar os cabos também? Pessoal, quando temos o desgaste da bateria do marca passo, ou seja, ele já chegou no fim da vida da bateria do marca passo, quando a gente avalia o paciente na telemetria, é importante que orientemos o paciente quanto a isso. Se não tiver nenhuma lesão de eletrodo, ou seja, os eletrodos estiverem íntegros e não haja a necessidade de fazer upgrades, ou seja, trocar o sistema de um marca passo com um resincronizador de um marca passo para um cardio desfibrilador, não é necessário inserir outros eletrodos. A troca da bateria é somente dessa peça, onde vai todo o gerador e não precisa ser trocado os eletrodos. Os eletrodos mantêm. Se os eletrodos estiverem em perfeito funcionamento, iremos manter os eletrodos. É uma dúvida frequente, com certeza é a mais frequente que eu recebo, mas é uma dúvida que todos os pacientes têm, a grande maioria têm, e esse canal é importante que tenhamos, então, essa transparência para mostrar para o paciente, retirando essas pequenas dúvidas, essas perguntas que eles sempre deixam aqui para a gente. Então, inscreva-se no canal, espero que você curta o nosso canal e encaminhe para quem conheça que tem marca passo ou dispositivos eletrônicos ou até arritmia cardíaca. E aí